Música Boa tarde meu povo Ô estrada triste Quando tá seco o nosso sertão É só uma tristeza só É os bichos morrendo de sede A dificuldade com a água É muito triste Mas é tudo como Deus quer né Isso a gente não pode mudar nunca Vamos viver e vamos morrer Mas não temos como mudar né Vamos ali na casa de Cícero Casa de Dalício eu não vou hoje não Muito distante Vai ficar com a próxima vez Na casa de Cícero Carla entrega umas compras a ela lá Vamos que vamos Ô sertãozão Acompanha o vídeo aí pessoal Deixa o joinha pra gente aí Se inscreve no canal quem não for inscrito E agradecer a vocês pelas As cotas do carro que vocês estão comprando aí Deus quiser logo a gente vai sortear Com fé em Deus A gente chega lá Cuida Vamos trabalhar Trabalhar que Deus ajuda Cuida meu povo Cuida meu povo Eita sol quente viu Esquisito Vai claro E aí Ó era você mesmo que eu queria ver viu Tu tá bem Tô Ô gente E aí Conta a tua história Vou pra lá Vou lá em Carla agora É Como é que vocês estão Toma aí que nem Deus quer né Devagarzinho Cadê Cadê Cícero Tá Olha Deixa eu te dizer Fica aqui desse lado aqui Segura aqui Ó Segura aqui Deixa eu te dizer Vê um presente pra tu aqui ó Para a menina do sorvete Meninos Batizado tu como a menina do sorvete Agora a menina do pastel Agora é do pastel Ela é do dois Do dois é Ó É Essa doadora aqui Mandou os cinquenta reais Para ela entregar em mão Por Maria Ferreira Tagino De João Pessoa Entregar em mão Mandar um abraço Para Maria Ferreira Em João Pessoa Tome Cinquenta reais Obrigado Eu só quero agradecer a todos Que estão me apoiando E eu só queria pedir uma coisa Que vocês sigam o meu padrinho Que é Neninho do Gado Para seguir ele Para aumentar mais O seguidor E ele faz o que? Ele faz um Um bolãozinho ali no Ramaleta Onde eu moro lá No Jiqui Aí é Neninho do Gado No Youtube No Youtube Aí faz uma pegazinha Um bolãozinho Uma brincadeirinha Uma brincadeirazinha Para a pessoa se divertir Aí ele faz Aí Mas estava dizendo Não pediu a ajuda Do seguidor de Clé Para seguir ele lá Ah pois é O que mais? Diz mais Está pronta para ir para a escola Só que vou esperar Só o ônibus agora E o alô para a mulher Diz o agradecimento Que Deus abençoe Que Deus abençoe ela E Olha Maria Ferreira Diz uma pessoa Maria Ferreira É isso aí Cícero Uma coisa que a gente viu Nos comentários Falando Que a gente está Explorando ela Botando ela para trabalhar Não Gente Ninguém explora ela É o destino dela Jamais Eu botar ela para trabalhar Eu não botei minhas filhas É a vontade dela Ela que quer É a vontade dela mesmo O que comentou Diz se ela vai trabalhar E os grandes ficam em casa Só que a gente batalha Agora Ela que tem vontade E ela estuda Graças a Deus Ela vai para a escola A gente não obriga ela A fazer nada E a vontade dela mesmo E conquistar as coisas dela É porque tem gente Que não conhece Gente que não sabe E quer julgar Vai ficar julgando Perfeitamente Aí a gente pede Então para Para encerrar o papo A conversa Vamos para o que interessa Você é forçada Não Você é forçada A trabalhar A fazer essas coisas A gente bota tudo para trabalhar Não Você faz por quê? Porque eu quero Para ajudar a minha família E também ganhar Meu trocadinho suado Então você não é forçada Não Seus avôs Suas mães Não forçam você a trabalhar Então está aí Está respondida A crítica Dessa seguidora Respondida Da seguidora É o que fala Porque a partir do momento Está prontinho para ir para a escola Esperando o ônibus Porque a partir do momento Que a gente faz uma coisa A pulso Já não sai a coisa Que preste A pessoa já fica com raiva Ela era pequenininha Eu morava no incustóida Eu fazia sabão Eu fazia desinfetante Ela quebrou a bicicletinha dela Saiu na carroça Eu brigando com ela Vitória Não dá Vitória Dá mãe Dá certo Não dá Vitória Do hora da tua escola Eu chego no horário Realmente Que ela chegava em cima Do hora da escola Mas não é que eu botasse ela Para fazer não Que eu não queria Que eu não quero Eu quero trabalhar Quando o destino é maior De maior Eu pego o destino deles Vamos trabalhar Agora para eu forçar ela Desse tamanho E não é nem que tenha minha meta É um crime Eu acho que seja um crime É verdade Aí é porque ela tem força de vontade Essa paixão aí de trabalhar Para dentro de casa gente Eu digo a vocês Ela é Eu até tenho preguiça De fazer as coisas dentro de casa Como é? Preguiça de fazer as coisas dentro de casa Agora negociar Tu tem preguiça? Eu admito Sim Agora para negociar Agora para vender essas coisas Para negociar Tu não tem preguiça não Agora para trabalhar dentro de casa É O negócio dela É você mandar vender uma barba Ela volta sem Aí gosta Ô Cis Fica ali perto de Maria aí Que agora aqui é com vocês Aí gosta mesmo de trabalhar Então tá aí Tá enviando a mão Deixa eu dizer a vocês Não liguem para crítica Porque crítica não leva ninguém a nada A gente tem que A gente só tem que dizer Que a gente tem que saber São essas pessoas que estão criticando Perfeitamente Olha se você ver Se você for olhar E agradecer a todos que estão ajudando ela A reconhecer Se você for botar os pinos no i É Tem um seguidor Que critica Mas tem mil Que admira Mas eu já vi Tem muitos Elogiando ela Eu agradeço a todos Que estão elogiando ela Para dizer que ela vai ser Uma futura empreendedora Pois é Ó Cis Aqui é Maria Ó Um casal de Curitiba Cem reais Júnior e Amanda Manaus Amazônia Vinte reais Neuza Laura Cem reais E Jadiel 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 Quarenta reais Olha o nome difícil Jadiel Jadiel Quarenta reais Então totalizando esses valores Me decido um valorzinho aqui Aí Totalizando esses valores Ó Duzentos e setenta reais Para a construção de vocês Certo Então agradeço aí o pessoal aí É Devagar nós chegamos lá Devagar nós chegamos lá Porque Deus é bom e maravilhoso Deus vai abençoando aqueles Que vão me ajudando E multiplicando cada vez mais E vamos lutando Nós chegamos lá E que Deus ajude também Quem não ajuda Porque muitas pessoas não ajudam né Aqueles que não ajudou E aqueles que ajudam também Que ajudam com oração Com reza Visualizando os vídeos Visualizando os vídeos Visualizando mais Compartilhando Que é bom Compartilha É É isso aí É desse jeito Com certeza Obrigado gente E eu passei lá na tua casa Passei lá na casa de teu irmão Passou Não foi? Foi Passou lá Buzinei Eu vou passar lá agora de novo Porque eu vou lá na casa de Carla Lá entregar umas coisas também Que o sangue Está ali Para ir na casinha dele Lá ali Lá ali no outro lado Sim Ah por isso que eu vi a casa lá fechada É Estão construindo aí Graças a Deus Graças a Deus Deus é bom Deus é maravilhoso Com certeza Ele vai chegar lá Com fé em Deus Já chegou né E esse aqui eu não sabia Esse aí é Carlos Daniel É o teu também É para a escola também Ah vai para a escola né É isso aí É show papai Cuida Aliás Ele estuda Mas eu mais Olha aí ó Olha o lourinho ali Ele entra e sai na galinha Ele é solta aí Ele é livre aí Ah ele entra Come e sai Ele anda por casa todinho E é? Ele é livre É Como é o nome dele? Eu não gostei do preço não Como é o nome dele? É Liri Tete Oxente Liri Tete Eu chamo ela Tete Que é minha Tete Bagunceira Olha como ela bagunçando lá Olha lá Olha gente É isso aí Ela é livre Ela é solta aí Pois muito obrigado Mais uma vez Mais um vídeo Com a família de Cícero E quem puder ajudar Quem quiser ajudar Fica arrotado Olha a fera ali Chegando ali ó Cavalinha Vai pegar água Uma linha Uma linha É luta É luta É luta É luta Não for os animais assim Para ajudar a gente aqui no mato Ajudar a gente não Ajudar o pessoal no mato É complicado Não vai não Cuida Amém